Ela saiu de casa, descalço, pra mãe não acordar Eu na esquina pistei o farol, caminhonete desligada O som é bem baixinho, depois da pracinha nós põe pra torar Te dou a opção de motel, mas cê quer ir pra roça Me adiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a rosetada é certa E depois da porteira, mão grossa na nuca A luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau forando dentro da cabine bruca Hoje na nossa lida vai ser min sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca E os gado de testemunha O pau forando dentro da cabine bruca Hoje na nossa lida vai ser min sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca Me adiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a rosetada é certa E depois da porteira, mão grossa na nuca A luz da lua tapa na bunda E os gado de testemunha E o pau forando dentro da cabine bruca Hoje na nossa lida vai ser min sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca E os gado de testemunha E o pau forando dentro da cabine bruca Hoje na nossa lida vai ser min sua Raja amortecedor pra essa rai-luca, rai-luca Raja amortecedor pra essa rai-luca Bora cachorrão, bora cachorrão Olha só quem chegou Para de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró Para de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró E vai devagar que o santo é de barro Com essa marquinha bem descaradinha Mexendo gostoso, qualquer malandro gosta Vai devagar que o santo é de barro Eita papai Olha com essa marquinha bem descaradinha Mexendo gostoso, qualquer malandro gosta Olha só quem chegou E de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró Para de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró E quebrando, amassando E quebrando, amassando E quebrando, amassando E quebrando, amassando, quebrando Amassa tudo papai Seu melhor repertório do Brasil, seu Jonas esticado Caró, 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 caró E quebrando, amassando Olha só quem chegou E de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró E de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró Para de todas as mulheres, só sentada é a melhor Caró, 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 caró E quebrando, amassando E quebrando, amassando Olha só quem chegou Caró, 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 caró Olha só quem chegou Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Hoje eu boto colchão no chão, pois o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Vai ser só no mat-matt, bebê, tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô metendo Hoje eu boto colchão no chão, pois o clima tá prometendo Ela pediu pra meter bala, meter bala eu tô querendo Vai ser só no mat-matt, bebê, tô te querendo Então bota o colchão no chão, foi o clima já esquentava Beda o colchão no chão, foi o clima já esquentava Pensa que o clima já esquentava Vou te dar 70 às 19 or настоящais Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Pensa no repertório diferente Alô Júnior Maranhão, viu Maranhão? Laura Maranhão Amiga Lé, J.R.A. e Portes J.R.A. e Portes Lá pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, hoje eu boto o colchão no chão Pois o clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, vai ser só no match, match, bebê Tô te querendo Ela pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, hoje eu boto o colchão no chão O clima tá prometendo Pediu pra meter bala, meter bala Eu tô metendo, vai ser só no match, match, bebê Tô te querendo Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentava Pedi no cocairinho, então me soca devagar Então bota o colchão no chão, pro clima já esquentava Pedi no cocairinho, então me soca devagar Eu vou te dar Get it up, get it up, get it up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Vai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trato o coração quebrado, fumando um da forte Várias bundas no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma paz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvado Tá descendo do Uber com as punhadas Fumo um bebê com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveite e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra Ela tem uma bundão É só que está se considerando negro A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer quisqueiro É só que está se considerando negro A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nas fode, depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up, boy Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onde eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, é só vem me seguir Foda que eu e ela era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou no meu flow, no estilo Jonas Criminal Essa bebê está se considerando negro A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer quisqueiro É só que está se considerando negro A nega é coração de jeito Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Eu fico com tesão no brilho do cordão Ai papai É pra tocar no paredão Podinho do paredão Paredão das primas Seja Jonas esticado Black CD Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Namorar, só quero sexo Te pego com muito prazer Na serenidade você quer e eu quero Sabe que o plano é perverso Sabe que o Jonas é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Cê fica pela sonhadinha Deixa eu bota meu boneco 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 Toma, 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 toma Comigo Deixa eu bota meu boneco 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 Fugiu o cavaco Paredão DT Motos Paredão Moneybox É o paredão da uva e papai Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Namorar, só quero sexo Te pego com muito prazer Na solidão de você quer e eu quero Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que eu sou perverso, hein Cê fica toda sonhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Toma, 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 toma Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Alô Arnaldo C10 Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.A. é meu Deixa eu, esse B.A. é nosso, papai Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.A. é meu E hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.A. é meu Eita que esse repertório vai tocar demais no paredão Na caixinha de som Ei, Thiago Raiz, essa aqui é sua cara, hein Se liga aí, ó Olha que o Jonas tem a senha que te deixa fraquinha O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha Cortando giro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Fumando baseado Eu fico fraquinha Ai, canaia, eu tô fraquinha Ai, canaia, eu tô fraquinha Toma, toma, só na pé, pequinha 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 Toma, toma, só na pé péguinha Toma, toma, só na pé Que pegada é esse, hein? Que swing é esse, hein? Toma, 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 toma Do cara que toma, toma, só na pé péguinha Toma, toma, só na pé péguinha Toma, toma, só na pé Bora dó, CD Vai! O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha O Jonas tem a senha que te deixa fraquinha Cortando o giro, eu fico fraquinha A cara do freio, eu fico fraquinha Todo tatuado, eu fico fraquinha Fumando basear, eu fico fraquinha Ai, sonalha, eu tô fraquinha Ai, sonalha, eu tô fraquinha Toma, toma, só na pé, pequinha 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 Alô, perfeitosa, meu patrão Tamo junto Tu sabe que o seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve e foge do meu love, esconde o coração Oh baby eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu falou pra eu não me apaixonar, aí eu choro pelo Senar E safada, marreta, deixa eu te amar Tu falou pra eu não me apaixonar, aí eu choro pelo Senar E safada, marreta, deixa eu te amar Tu sabe que o seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve e foge do meu love, esconde o coração Oh baby eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu falou pra eu não me apaixonar, aí eu choro pelo Senar E safada, marreta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Tu fala pra eu não me apaixonar, aí eu choro pelo Senar E safada, marreta, deixa eu te amar Para o Zezinho Delícia Aleluia Dimitri Moreno É o mesmo lugar Para o nosso CD Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já boleio infinito No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa sede O Jonas lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade dando raios que brotou Parecia tempestade dando raios que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de pitinho, olha que pilanta essa barra Vai entrar na barra, vai sentar na barra Vai entrar na barra, vai sentar na barra Cadacadacadacadacadacadacadacadacaduabu Jaysson, para alguém me faz o soca Cadacadacadacadacadacadacaduabu Soca com carinho, soca com amor Alô, Tuto, CD Baredão do Tomate Baredão das Primas Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já boleio infinito No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa sede Olha o Jonas lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade dando raios que brotou Parecia tempestade dando raios que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinho, olha lá que pilantra safada Vai entrar na barra, vai sentar na barra Vai entrar na barra, vai sentar na barra Cadacadacadacadacadacadacaduabu Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Olha o sol, olha o solinho, olha o solinho Ai! Eu não vou nem falar, rapaz Vou falar É o melhor repertório do Brasil A pivetinha Rapedão é muito 50 E soca com carinho, soca com carinho, soca com carinho Ai os carinho, soca com carinho da banda Eu não vou não, a斑 you, você deve Eu não vou não, o dólar, você deve A bandida é gostar de um baseado Quando ela cola nos cria os pleitos é ficar virado Safadinha só tem ela, adora um esculacho Quando ela brota na treta é bapu, bapu, bapu A pervertinha é bandida e gosta de um baseado Quando ela cola nos cria os pleitos é ficar virado Safadinha só tem ela, adora um esculacho Quando ela brota na treta é bapu, 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 bapu Que postura é essa de bandido que eu me amar? Vou vender gostoso pra um lado da viável Vou sentar por cima, vou representar um baseado Sim, mascar na treta é bapu, 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 bapu Que postura é essa de bandido que eu me amar? Vou vender gostoso pra um lado da viável Vou sentar por cima, vou representar um baseado Sim, mascar na treta é bapu, 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 bapu Vai, jogador! Frigorífico mais, recinto! Alô, Júnior Maranhão, Vilma Neto, Laura Maranhão! É bom demais! Eita, meus parceiros Henrique e Juliano Só maltratando o coração Sejam nós esticados Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vazou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puça Vem deslizando, vai que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, vai que eu tô gostando Vem, ela me pede mais Não para não meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, vem que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném E é sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca É só beber pra boca, a bunda dela puxa bem Dezezando, vai, que eu tô gostando Vem, pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem, dezezando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vem, dezezando, vem, que eu tô gostando Vem, ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vai, neném Meu parceiro, meu patrão, perfeitosa Alô, Yuri do Paredão, meu deputado federal Daniel Trajano, de Resenha Esporto Tuve, 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 tuve Tuve, 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 tuve